Alô amigos, eu sou o Coeta Milton Ferreira, vou cantar pra vocês a segunda parte do trabalho Falando da Humanidade Entre todo o nosso povo tem irmãos insatisfeitos Os menos favorecidos passando por preconceitos Alguns fazendo protestos e os políticos desonestos roubando os nossos direitos A ninguém somos sujeitos, por isso contente estou E a quem quer nos oprimir, agora um conselho eu dou Pare com essa loucura que a era da ditadura faz tempo que se acabou A droga já desgraçou muitos meios sociais Muitas vidas já se foram em acidentes fatais E umas nações desumanas produzem guerras tiranas pra complicar muito mais A negligência dos pais e o conselho tutelar Fazem com que o menor não queira mais trabalhar Esse absurdo incentivo é o principal motivo do banditismo aumentar Sei que se continuar com essa esculamação As leis defendendo o mal do jeito que aí estão O mundo futuramente ficará pobre e doente por falta de cidadão Pois é, meus amigos, compartilhe o vídeo, comente e curta, por favor